A M Galeria tem 26 anos de mercado, é idealizada pela Angela Martins e ela começou o trabalho como uma galeria de escultura. Depois ela abriu para outros suportes, começou a trabalhar com pintura, desenho, fotografia e artistas de diversos lugares. Do Brasil inteiro, com artistas internacionais, a gente faz feiras especializadas em arte contemporânea e a gente representa artistas de várias gerações. Artistas estabelecidos, reconhecidos, artistas já mortos como a Milka, Franz Weissmann, Franz Krasber e artistas jovens. E a gente trabalha com formação de coleções e representando esses artistas também no âmbito institucional. A exposição do Jomar Bragança é um projeto que a gente está desenvolvendo há três anos e foi maravilhoso fazer esse projeto. O Jomar é um fotógrafo, artista, que tem um trabalho autoral, além do comercial, desde 1984. E ele trabalha a arquitetura, a ruína, o tempo impresso na ruína da arquitetura, principalmente a arquitetura moderna. Nessa exposição, e se fôssemos nós os modernos, ela foi inspirada no livro do Bruno Latour, um sociólogo antropólogo francês, que é Jamais Fomos Modernos, e fala justamente sobre a falha do modernismo. Foi um ensaio que ele fez na residência da Alva Simão, que está na Orla da Pampulha, e que representa bem o início do modernismo do Niemeyer no Brasil. O ensaio era feito de imagens duplas, que trabalhavam também os aspectos construtivos da arquitetura moderna no Brasil. Cobogó, uso do concreto, e tinham várias fotos, várias obras que trabalhavam o jardim, espelho, madeira, lambri de madeira. E com certeza ela vai caminhar agora para uma instituição fora de Belo Horizonte. A gente está trazendo agora o Rolf Ben, que é um pintor alemão, que iniciou a carreira dele na década de 70. É um artista que trabalha abstração, mas com uma certa figuração, e tem um conjunto de trabalhos muito consistentes desde então. O Rolf já fez mais de 70 exposições individuais no mundo inteiro, e diversas coletivas, está presente em várias coleções, é um artista bem importante. E nessa exposição, a gente está trazendo naturezas mortas bagagens. Esses trabalhos são feitos em tinta acrílica, óleo e colagem de papel. Ele trabalha com diversos formatos. Nos aeroportos, o Rolf desenhou o desenho que aparecia na câmara de raio-x das bagagens de mão. E a partir disso, ele fez esses quadros, que são paisagens aéreas de bagagens. O Rolf vai imprimindo as cores, ele vai colocando nessas pinturas a paleta de cor que ele acha que é mais interessante, construindo também, de novo, uma ficção em torno da bagagem. O que é revelado e o que não é, o que é íntimo e o que acaba se tornando público de alguma maneira. Dia 19 de novembro, a gente vai receber a primeira exposição individual do um jovem artista mineiro, Bruno Cansado. O Bruno é um escultor que, apesar de ser muito jovem, já ganhou vários prêmios. Prêmios residência, tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Isso permitiu que ele desenvolvesse bastante o trabalho dele e, com isso, ter uma pesquisa bem consistente. Ele trabalha com concreto, com parafina, com carvão, com papel, com madeira. Então, vai ser uma exposição que vai abarcar os últimos três anos de produção dele, tanto em escultura, quanto em desenho e instalação. E eu convido a todos para virem aqui prestigiar mais essa exposição, a última do ano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma